Para integrar a Semana do Servidor Público, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a Progep, promoverá no dia 31 de outubro a quarta edição do Encontro Musical de Talentos. Poderão participar do evento servidores docentes e técnico-administrativos da UFSM, aposentados ou ativos. As inscrições podem ser realizadas até às 5 da tarde do dia 13 de setembro, através do site ufsm.br.progep. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 3220-8063 ou pelo e-mail que aparece na tela. Helen Barbiero, para a TV Campos.